O goleiro da Imperatriz Estamos já por conta da arbitragem Vamos bater 51 minutos Vem no cavalo de aço, vem no seu último fôlego Lohan, procura com quem jogar Lohan puxa pro meio, falta em cima do Lohan E a Imperatriz, recrutamento, bola pra área Bola passa, vai a linha de fundo Então, com a camisa de 18 O goleiro que foi pra zaga não O goleiro tá aí, descobri quem foi pra zaga Lohan, Lohan fez bem aqui Busca o melhor companheiro condicionado Lohan, vem em bola na área cruzamento Passa por todo mundo aí A recuperação do time de fúria Poucas oportunidades Enquanto o gol do chute da gol Vamos chegando a marca de 9 minutos Fazer uma pressão pro Valdo Bacabal Mas consegue desafogar por ali o Renan Dutra Tem opção também de levantar na área Um bolo alô danado por lá Lohan, direto pro gol Bato Flávio Henrique Esse é o Renan Dutra Zagueiraço É o xerifão ali da Saga da Imperatriz Vem descendo o Lohan Vem cruzamento A bola passa por todo mundo No jogo Tentou ali a inversão de jogo Buscando Um dos Santos Essa bola foi cortada pela marcação Joelson Aqui o Lohan Passe à frente Lucas Campos Fugiu da marcação Foi derrubado Passe à frente O goleirão do São José Mas a sobra recupera a finalização A bola passa Esquerda Boa O goleiro desce o futebol O que seria o terceiro Como você mesmo falou Não pode Não pode Não pode Mas vale a bola Lohan Cruzamento na área Buscando o batalho João São José Baixa à frente Tabela já feita Foi com a 4 da hora Na finalização Segunda dúvida Vem Lohan Vem com a minha dúzia Vem no cruzamento Do bola para a área O desvio Para trás Ali do Nailson Vem descendo Imperatriz Chega firme aqui Agora tenta partir Em contra-ataque Já repetindo bola O Matheus Vem a movimentação Por trás Era o Nailson Santos Autorizado Partiu para a bola Fez o treinamento Fechado Mas a sobra é mata E tipo Mas a sobra é mata Ali o Pris, na cobrança da palma, tentou passar na frente pro Davison, passou bem pela marcação Davison, colocou essa bola na frente, adentrou a clandiaria, veio o passe, essa bola foi desviada pela zaga, aí o Jameson abriu, já já o Gil Porto pode falar, mas me parece consegue ampliar, enfim, o Imperatriz conseguiu empate e depois a virada, mas não tem nada definido ainda, estamos apenas no início da partida aqui no Estádio Castelão, Cláudio 5 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo, vamos até 50 Mas peca naquela hora, olha esse contra-ataque do Maranhão, está deixando os jogadores praticamente sozinhos lá na frente do Maranhão, e eles não estão sabendo aproveitar E aí o Jajo Elson, na equipe do Imperatriz, bola espalhada na frente buscando ali o Edrian, o Cé Lohan Do Duque de Caxias, Valerique é o, na verdade é o Jaleu Sonsonza Tavares, mas com esse vem com o Cariri, frente ali para juntar com o Afonso, o Afonso passou, carregou a marcação o Jajo Elson chegou, o pé bom, o pé direito, ele já chegou com o corpo virado, dá uma pancada O sistema tático do Imperatriz primeiro Provavelmente o Imperatriz vai, não diria, não vai querer, não vai ser o lado forte O Jajo Elson estava sendo bem mais defensivo E aí o braço conseguiu Começando aqui para o Imperatriz Cruzamento, bola para a área, passa aqui da primeira trave Tira o perigo aqui o Munga Mais uma bola, vai sendo ali atrasado Ali o Matheus mira Cezinha Ciro para o Lohan Vai para dentro o Lohan, vai para cima Tem ali o Matheus João na área, cruzamento, a bola passou dele Tentou o Breno Acho que isso que teremos Na Copa do Nordeste 2020 Predividida, boa bola do Imperatriz Colocou do lado direito, sai jogando por ali o Ricardo Fazendo o sermeio de campo funcionar tão bem assim Vem o Bahia, lá na ponta Chega a marcação do Renan Dutra Cobertura do Imperatriz A triangulação do Bahia, o Flávio Fazendo alto Isso se cobra muito dele, que é participação na criação Participação no campo ofensivo O Roger prometeu que o Bahia ia ser um time mais positivo Já autorizado É o Lohan na cobrança Vem a batida nas mãos do goleiro João Paulo Faz uma pirula por ali Tenta tocar de lado Corro, brilhante, novo arremesso Consiga do Cavalo de A O Vasco segue fazendo o seu batuque Segue se motivando aqui Tipo do Cavalo de A O Adrian Entrou para o Selmo Lohan chega primeiro aqui na bola Bola em profundidade Para o Márcio Já mandou de primeira Bola vem passando e cai na direção do Serginha Antes o vídeo chegou para o Flávio Alex Augusto Vem para cima ainda o Lohan Conseguiu descolar o cruzamento Foram dois jogadores na mesma bola Acabou que ela... O Imperatriz Vem o Cavalo de Aço Joelso Vira essa A bola lá na esquerda Vem para o Zamento Bola para a área Sai de jogo O Diego Tira o perigo Entrando o Fernando Isso mesmo Treze Fernando No lugar do Munga No lugar do Munga E aí